Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando para vocês mais uma vez diretamente da TV UP, a TV feita por vocês. Fale para os amigos, onde está a Tamiris? A Tamiris está na TV UP no canal 28.1. Conto com o seu carinho, com a sua audiência de sempre, a sua atenção. Hoje nós temos entrevistados muito importantes. Nós estaremos com Victor Nascimento, ele é músico e cuidador familiar, influenciador digital e também Mauro Sérgio, governador eleito do Laios Clube. Nós estaremos também com a Frances, ela é presidente da associação Cuida Familiar. Bem importante o nosso bate-papo no dia de hoje. Eu conto com o teu carinho e com a sua audiência. Eu volto já já, depois do apoio cultural. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu, bora poupar Já de volta do nosso apoio cultural Agora vamos conversar com Mauro Sérgio Mauro Sérgio esteve esses dias aqui no programa E fizemos um bate-papo muito gostoso Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Tamir Nossa, vocês já observaram o estúdio hoje? Olha só o que ele trouxe aqui para o estúdio E ele estará falando sobre essas flores Geralmente onde ele vai, ele leva Eu tenho flores que ele me deu lá em casa São lindas Só que aquela é artificial E essa é natural E eu ganhei o bambu da sorte Hum, se eu já tenho muita sorte hoje A partir de hoje terei muito mais Obrigada Olá, Tamir, tudo bem com você? Eu estou ótima E estou muito feliz em te ver, Mauro Sérgio Maravilha Mais uma vez aqui falando do Parkinson Também, né? Também Entre outras coisas E você falou da tulipa A tulipa é o símbolo mundial da doença de Parkinson Então, nada mais justo do que eu trazer a tulipa Para enfeitar o nosso ambiente, né? Enfeitou bem, eu gostei Que bom, vermelha, né? Bem forte Você caprichou no vaso também, né? Pois é, então, Tamiriz Eu, a partir de 1º de julho Eu, então, assumirei a governadoria do Lais Clube no Distrito LD6 Estou orgulhado de você Obrigado E eu vou usar a bandeira do Parkinson Para divulgar, fazer a conscientização da doença Em todas as comunidades em que eu visitar Então, eu não poderia perder essa oportunidade Eu sou portador de Parkinson há 8 anos E o fato de eu ter uma deficiência, digamos assim Não me proíbe de fazer uma atividade voluntária É importante que as pessoas saibam disso Que o fato de você ter uma doença degenerativa Uma deficiência Não te impede de fazer qualquer tipo de trabalho voluntário Muito pelo contrário Eu sempre digo que o trabalho voluntário Ele não me cansa, ele me cura Então, eu quero fazer a vida toda E hoje a gente está aqui para um objetivo bem especial Eu estou com o Vitor, nascimento aqui Que ele é cuidador e filho de uma grande amiga Trabalhamos no banco do Estado do Paraná há muito tempo E a Miriam, a mãe do Vitor É uma pessoa muito especial para mim E ela é portadora de Alzheimer Alzheimer precoce Aliás, o Vitor faz um trabalho maravilhoso com ela E ele desenvolveu um projeto Um projeto para cuidador familiar O projeto de amparo ao cuidador familiar E eu não poderia deixar de perder a oportunidade De me aliar ao Vitor nesse projeto Que vem de encontro a tudo aquilo que a gente pretendia fazer no nosso ano Então, eu estou muito feliz hoje de estar com o Vitor aqui E já passo a bola para ele Verdade Victor, vamos conversar um pouquinho A sua mãe, ela está sendo cuidada por ti já há muitos anos, né? Ou quanto tempo? Tudo bem, Itamir? Tudo bem? Tudo certo? Então, a minha mãe, Dona Miriam Ela hoje está com 59 anos Bem jovem, né? Bem jovem Ela foi diagnosticada com 54 Ainda em 2019 Muito nova ainda, né? Se hoje ela já é nova com 59 Ainda é considerada nova e jovem por nós, né? Então, já com 54 Ser diagnosticada Porque os efeitos da síndrome, né? Porque a demência, ela é uma síndrome Uma soma de sintomas E esses sintomas, quando se somaram Para ser diagnosticado como uma demência No caso, Alzheimer Só que, de fato, a demência de Alzheimer Ela só é possível ser diagnosticada na necrópsia Depois da morte Entende? É mesmo Por enquanto, nós trabalhamos com a sintomatologia E como não existe um tratamento centralizado, eficaz Que nós conhecemos hoje Oferecidos pela medicina tradicional Oferecidos pelo SUS O caminho a ser seguido Para se conseguir atingir cada vez mais pessoas Com as novas terapias que surgem Terapias que muitas vezes são esquecidas Pela maioria dos profissionais Como, vamos colocar, aromaterapia A terapia que é sentir o cheiro da tulipa Entende? Então, nós temos essas terapias naturais disponíveis Coisas que ajudam no dia a dia Não só para melhorar a qualidade de vida De quem está sendo assistido Mas, principalmente, para melhorar a qualidade de vida do cuidador Que tem que estar surfando na onda de bem-estar Junto com o idoso ou a pessoa que está sendo assistida Porque ele depende do cuidador Eles dependem da nossa saúde mental Então, a minha mãe, eu tiro Quando as pessoas perguntam para nós Como sua mãe está? Só tem como descobrir se ela está bem no dia Entende? Naquele mesmo dia, a gente vai olhar para ela e saber se ela está sorrindo Se ela está mais responsiva, se não E coisas do nosso dia a dia, como o ambiente Afetam, sim, no dia a dia, no bem-estar deles Um ambiente que oferece música Um ambiente que oferece elogios e uma boa conversa Estímulos positivos Vai, sem sombra de dúvidas, oferecer a melhor qualidade para ela E é verdade Mas eu quero te parabenizar Bom, o Victor casou faz duas semanas, viu, gente? Mas o que você fez pelo dia das mães? E ela no seu casamento Muito emocionante É aí que está, né, Mauro? É não esquecer destas pessoas Muita gente fala assim Eu já ouvi, viu? Para que levar? Para que isso? Não vê nada Ou não sente nada Ou coisa assim Barulho irrita ela E se barulho irrita Então alguma coisa ela deve sentir com a festa da família Alguma coisa assim É um sentimento É um sentimento, não é? A gente percebe, às vezes, nos vídeos que o Victor faz A reação dela quando ele está cantando E ela gosta Nossa E eu tive o prazer, o privilégio de estar no casamento dele O casamento, ele foi, assim, emocionante do início ao fim Foi de uma simplicidade, né? Como você mesmo definiu Mas que fez a gente Encheu o coração da gente de emoção, de alegria o tempo todo Muita gente chorou, eu, inclusive Eu também chorando, com certeza E a gente disse que o Mauro não é de chorar assim, não É? É duro na queda? Mas foi realmente, assim, de um bom gosto Foi um casamento de muito bom gosto É, que bom Eu fui convidada também Mas eu não consegui estar no seu casamento Mas a gente acompanha tudo de perto também Tudo que ele posta Principalmente da dona Miriam Né? Que é muito importante Eu vou entrar num assunto aqui Sobre cuidador familiar Fala um pouquinho Não sei se é você que vai falar Se é o Mauro Porque eu já fiz muitas matérias Sobre cuidadores familiares Né? E situações que não deram certo Fala um pouquinho pra gente, Victor A respeito do assunto Eu acho que parte das visões Eu e o Mauro conseguimos trazer à luz Por duas perspectivas diferentes Né? Eu como filho cuidador E ele como paciente E observador também de toda a situação De como que a família dele reage De como que a família das pessoas também reage Porque elas se identificam com a nossa história Né? Pois passam por uma situação parecida Nem sempre é igual Mas que um cuidador Uma mãe De uma criança autista De grau severo Se assemelham com algumas histórias Que nós passamos No nosso dia a dia É verdade E no principal Algumas dificuldades Muitas mães dessas Precisam carregar o filho Numa cadeira de rodas E quando se precisa De uma locomoção adequada Quando a gente Quer simplesmente exercer Um papel de cidadão Que quer passear Na praça Né? É onde quando a gente Tem a dificuldade A gente passa a observar Que antes Como pessoas comuns Típicas Né? Hoje considero que somos Filhos atípicos Mães e pais atípicos Entende? Quando nós temos que nos deparar Com situações Na rua Onde o cuidador Ele deveria ter um olhar Não de minoria Mas sim de algo Que poderia ser utilizado Para toda a população Porque nós vamos envelhecer Isso é um fato Entende? Feliz daquele que pode envelhecer Que pode envelhecer Envelhecer e com qualidade de vida Lógico Mas também se não envelhece Com qualidade de vida Mas que tem pessoas para cuidar Exato E para que tenha qualidade Nós temos informações Nós temos informações De que as pessoas Passam em média 25 a 30 anos Dependente de alguém Da sua vida inteira Nós vamos passar 20 a 30 anos Dependente de uma outra pessoa Entende? Então quando a gente Vê na nossa projeção Claro Existem formas de prevenção Para que a gente Dependa por menos tempo Mas em algum determinado Momento da vida Nós vamos precisar De uma pessoa Para ajudar E para cuidar de nós Então essa conscientização Para os cuidadores Tem que ter sido Tem que estar sendo feita agora Através da conscientização Através das associações Que é uma entrega Principalmente das associações Que são de família para família Famílias que passam por situações Que querem ajudar famílias Que estão passando por situações semelhantes Entende? Então nós Enquanto cuidadores Queremos não só Encontrar novos tratamentos Mas também queremos Que as pessoas Conheçam esses tratamentos Essas possibilidades Essas alternativas Como tantas coisas Que a gente tem descoberto Como eu falei Aromaterapia A musicoterapia Que eu descobri No meio do processo Isso que faz muito bem, né? Faz muito bem Cada uma tem o seu A sua ferramenta própria De chegar no cerne da pessoa E conseguir Conseguir trazê-la Para uma realidade Entende? Às vezes a pessoa Está com as suas capacidades As suas faculdades Diminuídas Como é o caso da minha mãe Então tudo que estimula a ela Uma cor vermelha Estimula a ela Um cheiro bom Estimula a ela Música Estimula a ela Plantas Medicinais Estimulam ela De certa maneira Tudo isso ela sente? Tudo isso ela sente Você percebe que ela sente Porque ela se reconhece Se é uma coisa Que ela não esqueceu ainda É de quem ela é Ela não sabe mais dizer O nosso nome Ela não Pode não reconhecer Necessariamente Nós a todo tempo Mas mesmo quando Ela está aérea A gente pergunta para ela É a dona Miriam? Ela diz Sim Você vê que interessante Não é, Tamir? E quando o Vitor fala Da rede de apoio A importância da rede de apoio Esses dias eu participando De uma palestra Sobre autismo A médica que palestrava Ela é mãe de autista Ela tem uma filha autista Mas curiosamente Eu com o Parkinson Me vi na história Que ela contou O tempo todo Você vai contar já já Depois do nosso apoio cultural Volto já já Com o Mauro Sérgio E ele vai contar Então essa historinha Gente São situações Vividas por alguém E com certeza Serve de exemplo Para a gente E até mesmo Para a gente Aplicar Quando você está cuidando De uma pessoa também Que precisa dos cuidados Como o Vitor Cuida da Dona Amíria Volto já Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa Da poupança premiada No Sicred? É isso mesmo Você concorre A prêmios De 5 mil reais Por semana Meio milhão Em outubro E um milhão Em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar De mais de 2 milhões E meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Já de volta Do nosso apoio cultural Vamos continuar Eu já estou aqui Com a Frances Ela também já irá Falar com a gente Mas o Mauro Sérgio Tem que concluir O assunto No qual ele abordou Antes de chamar o apoio E daí Mauro? Na verdade eu falava Da importância Da rede de apoio Então eu acho Que eu particularmente Não tenho problemas Com isso Porque eu tenho uma família Que me apoia o tempo todo Filhos, esposa Amigos Netos Netos São pessoas São pessoas Que me dão O suporte Que eu preciso Para levar adiante Uma situação Que não é nada confortável Mas que o apoio deles Diariamente Faz eu ficar mais tranquilo Faz com que eu Eu tenha cada vez mais Amor pela vida Enfim Eu quero fazer de tudo Para que eu esteja presente O maior tempo possível Com eles Então a rede de apoio É realmente Alguma coisa assim Que faz a diferença Na nossa vida E por isso Que eu fiquei feliz Quando a Frances E o Victor Me procuraram Para a gente Se a gente pudesse Apoiar O projeto novo Que eles estavam idealizando E eu A hora que eles me apresentaram Eu fiquei encantado Não podia deixar Não poderia ser De uma forma diferente O projeto Cuidador Cuidador Não A família Que cuida a família É maravilhoso Ela vai falar mais Algumas coisas Então é com você agora Aliás a Frances Que é uma Ela tem um sorriso maravilhoso Eu conheci ela há pouco tempo Mas eu já sou Tenho um carinho Todo especial Me lembra a Miriam A mãe do Victor Tem um sorriso lindo Nossa Tudo bem contigo Frances Tudo bem Graças a Deus Frances Nascimento É a esposa Do Victor Nascimento Que ele é músico E cuidador familiar Também influenciador digital E a Frances É presidente da associação Cuida Família Que nome lindo Lindo e bem familiar mesmo Cheio de amor E daí? Vamos falar um pouquinho Sobre o assunto? Sim Primeiramente eu quero agradecer Para mim é um prazer enorme Estar aqui com vocês O Mauro Conhecemos há pouco tempo Mas o carinho já é grande E eu sempre estudei muito bem O Victor tem carinho imenso por você E estar aqui é uma satisfação Viu? Eu já te acompanhava E ter a oportunidade E o privilégio de conhecer você pessoalmente Só engrandece ainda mais A minha admiração por você Nós agradecemos E muito obrigada por ter vindo E vir a brilhantar o nosso programa também Trazer boas informações Dicas importantes para a família Porque muitos estão passando por essa situação Com o Parkinson Também o Alzheimer Porque o Alzheimer também Eu acho que é um pouquinho mais severo Do que o Parkinson Mas vamos falar então da nossa associação Sim A Associação Cuida Família Ela veio justamente porque Eu juntamente com o Victor Já vem da mãe Exatamente Quando nós nos conhecemos Decidimos que nós íamos nos casar Muitas pessoas ficavam nos questionando Sobre essa questão Tá, mas o Victor tem a mãe dele Como que vai ser para você? Só que como eu já conheci o Victor Fazendo esse trabalho Nunca foi uma questão Eu e o Victor nunca precisamos sentar Para falar sobre a Dona Miria Porque eu já sabia exatamente Que a Dona Miria Ela iria nos acompanhar E eu já estava disposta A acompanhar ele nessa missão Porque isso é uma missão que o Victor tem E ele abraçou com muito carinho E eu não ia ser pessoa Que ia deixar de apoiá-lo Em uma causa assim Pela mãe Então é algo que Quando eu conheci ele Eu já sabia que o Victor Cuidava da mãe dele Que ele se dedicava a ela E foi muito natural E muito leve Entrar na vida deles E hoje eu também Ajudo a cuidar da Dona Miria E juntos nós percebemos Como que era importante Nós termos uma rede de apoio Ter alguém que nós conseguimos Compartilhar do dia a dia Ter pessoas que a gente consiga Recorrer quando nós precisamos E aí a gente ficou pensando E as outras famílias que também cuidam Como que são para elas E aí conversando com alguns cuidadores Nós percebemos que eles não têm esse apoio Eles não têm uma rede de apoio Não têm informação Eles ficam assim nesse início Pessoas que estão iniciando agora nos cuidados Eles ficam desorientados Muitos começam a ter depressão E assim Um dado que nos deixou muito preocupados Nos deixa preocupados como cuidadores É que hoje O número de pessoas Que estão De cuidadores Que estão indo Primeiro do que quem é cuidado Aumentou em 60% É um número grande Muito grande Muito grande Por quê? Porque a pessoa começa a ficar com depressão Ela não tem estabilidade emocional Para lidar com aquilo Porque muitas vezes ela está sozinha Ela não tem alguém que ajuda Um suporte Então vendo essa necessidade E essa demanda Conversando com outros cuidadores Nós decidimos criar Tirar do papel A associação Cuida Família Justamente para dar Para as pessoas Para os cuidadores Saberem que eles têm aonde Recorrer Um suporte Exatamente Poder dar um suporte Olhando sempre para quem é cuidado Eles também são muito importantes Não vamos anular isso Eles precisam dos nossos cuidados Seja com Alzheimer Seja as mães Que têm os filhos atípicos Todo cuidador no geral A pessoa que é cuidada Ela necessita ali desse olhar Mas quem cuida também E é verdade Você tem alguma formação Ou é estudante esposa? Eu sou vendedora Eu atuo nessa parte comercial Há 12 anos Atualmente eu sou representante comercial E presto consultoria comercial Também para algumas empresas Ai que bacana gente Agora isso é muito importante Esse suporte para as famílias Principalmente é claro Quem está precisando Muitas pessoas Falam assim Como que eu Vou cuidar da minha mãe em casa Desse jeito Ou pai Tem clínicas especializadas E você sabe Sim Só que claro É bem alto O custo E muitos não tem esse poder Né aquisitivo De pagar uma clínica E deixar uma pessoa Com Alzheimer Então Às vezes a família tem que cuidar Sim E perdem a paciência E daí como que fica É muito comum É E mesmo na questão da clínica Né Frances A família precisa estar presente Porque se a clínica Atende algumas coisas Mas o carinho E o amor É Vem da família É como o Victor falou Né Ela sente o cheiro Exatamente A flor E ela O vermelho Que ela gosta Muito E ela tá assim Todas essas questões De estar próximo Desses cuidados Que nós temos com ela É o que faz ela ficar presente Na maioria do tempo Com a gente Então O fato da dona Miriam Hoje estar confortável É justamente pelos cuidados Que o Victor Vem trazendo pra ela Né Tanto A questão de Musicalização Exatamente Um ambiente calmo Tranquilo A dona Miriam Ela não fica exposta Ao estresse Agitação A gritarias Então tudo No sentido que eu falo Assim De altura De pessoas conversando Muito Né O tempo todo ali próximo Ela não gosta de barulho? Ela gosta Mas assim Nada que cause Muita ansiedade Não tem alguns barulhos Que a gente escuta Que fica Que dá O autista tem isso Né Eles não gostam de barulho Isso Então quando é coisa Muito alta Música Muito alta Tudo que é muito Deixa ela agitada Porque causa uma certa ansiedade Porque ela não sabe O que está acontecendo Ali fora Às vezes nem a gente gosta Exatamente Então esses cuidados Que nós temos com ela A resposta dela A isso É maravilhosa Nós vemos assim Que ela come melhor Ela dorme melhor Ela não tem queixas de dores Então realmente Mesmo na condição Que ela está hoje Estando acamada Ela está confortável Justamente por conta Desses cuidados Que nós temos Verdade E como que vai funcionar Tudo Associação Por exemplo Você Até Eu aqui pensando Né Pela Pela história Da Miriam O Victor Um rapaz Cuidando da mãe Sim Que não é comum Não é? Trocar a fralda Fazer comida Cantar pra ela O medicamento Na hora certa Que deve ser muitos Tudo isso Isso que levou vocês A fazer algo diferente Um trabalho diferente Sim Esse também foi um dos motivos Os grandes motivos Porque a gente sabe Que demanda muito Então nós percebemos Que o cuidador Ele vive muito Em função de quem ele cuida Né Mas em que momento Que ele cuida de si? Em que momento ele olha O tempo todo Ele está preocupado Em dar medicação Banho Trocar Ver se está tudo bem Alimentar Mas que momento Que o cuidador Ele olha pra ele Verdade Só olhar Mas daí quando ele volta Olhar pra ele Às vezes Exatamente É tarde Está doente Já também E é recente Depressivo Sim Recente eu conversei Com uma Com uma cuidadora E ela me falou Francis No início dos cuidados Com a minha Com a minha sogra Eu achei que assim Que eu ia ficar Eu me desestabilizei Eu comecei a querer Ter sintomas de depressão Por quê? Ela saiu ali Foi algo novo Ela não sabia muito Como lidar com isso E assim Ela foi se anulando E aí a pessoa Ela vai Ela vai tendo ali sintomas Ela vai deixando De se cuidar De se olhar De deixar um tempo Pra ela Se dedicando A quem ela cuida E não se cuida E é esse olhar Que nós queremos trazer Na associação Que o cuidador Ele precisa olhar Pra quem ele cuida E sim Porque aquela pessoa Depende Mas ele não pode Deixar de se olhar Porque se ele deixa Aí ele tem depressão Que daí traz Outros problemas E aí quando ele for ver Ele está doente E aí ele vai precisar Que outra pessoa Cuide dele também E olha É dois que estão Precisando ser cuidados Exatamente Exatamente Então é justamente Por isso Nós Eu e o Victor Somos jovens O Victor Muito jovem E ele já Olhando isso Lá na frente A longo prazo Falou Não Nós temos que ajudar Tanto os cuidadores Que estão começando agora Quanto aqueles Que já vêm há tempos Cuidando E é verdade Nós temos Em desenvolvimento Um projeto Na verdade Um evento No Arama Com a participação Da Secretaria da Saúde E o evento Chama-se exatamente Cuidando do cuidador Porque é um evento Que vai trazer As questões De como As famílias Devem se preocupar Com o cuidador De um paciente Com Alzheimer Com autismo Enfim Então o evento Será Cuidando do cuidador E a associação Vai estar presente Olha que interessante Gente Ainda bem que lembro De fazer essas coisas Sim E é necessário Se faz necessário Muito E urgente Inclusive Uma das coisas Que nós vamos trazer Muito na associação É justamente isso Encontros Encontros Assim Recorrentes Para que os cuidadores Eles consigam ali Ter uma rede de apoio Entre eles E aí Nesses encontros Nós vamos trazer Algo para eles Algo prático Porque não é só Ter uma associação Vamos ali nos reunir Mas e aí Como que nós vamos ajudar Então nesses encontros Nós vamos trazer profissionais Que tragam orientações Para eles Seja na questão De tomar cuidado Com a questão de postura Quantas pessoas Acabam lesonando Ali a coluna Machucando Porque não sabe Ele manusear Ou às vezes A hora pega ali A pessoa que a cuidada É pesada De qualquer jeito Então nós temos Essa preocupação Porque nós vivemos isso Então nós queremos Trazer profissionais Que ajudem eles Nós queremos trazer também Uma assistência De terapeuta Psicólogos Para eles se sentirem Realmente cuidados Amparados Amparados É isso mesmo Essa é a intenção Da nossa associação E também assim Ajudar os cuidadores A entender Que eles têm ali Os deveres Mas eles também Têm os direitos E quais são Então todo esse suporte Nós queremos entregar Para os cuidadores Agora essa associação Logo estará em funcionamento? Já está A diretoria já está Praticamente definida Estamos providenciando Os documentos necessários Para que a gente Já comece a trabalhar A gente vai começar A trabalhar até antes Mas enquanto isso Vai estar sendo Providenciada a documentação E o legal de tudo isso Tamires É que eu quando Como governador Eu tinha uma preocupação Eu preciso deixar Alguma coisa Que envolva essa questão Do Parkinson Entre outras coisas E o projeto Cuida Família Chegou De mão beijada Para mim Ou seja Porque quando o Vitor E a Fran me procuraram Me falaram Eu falei Graças a Deus Está aí o que eu preciso Porque eu precisava Deixar alguma coisa Não faz sentido Eu trabalhar esse tema E ficar por isso mesmo Então Eu quero que você saiba Você e o Vitor Saiba, Fran Que o projeto de vocês Complementou A minha governadoria De uma forma assim Perfeita Tá bom? Se vocês vão ter um governador Muito atuante Muito querido Todos foram Todos são Mas O Mauro Sérgio Vai ser diferente Será diferente Por quê? Porque Ele é o portador Do Parkinson Então Ele tem Muita experiência Deixa eu fazer uma pergunta Bem pessoal Você nunca se revoltou Com o Parkinson Na sua vida? Não Por que eu? Aquela coisarada toda? Olha Tamiris Na verdade Nem com o Parkinson Nem com outra coisa Sério? Porque eu costumo dizer assim Que nada acontece Por acaso Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê Eu acho que a gente Só vai Eu só vou cumprir O meu propósito Se eu cumprir Aquilo que me foi destinado De uma forma tranquila Sem ter revolta Se Deus me permitiu Que eu tenha o Parkinson É porque alguma coisa Tem para me beneficiar Senão ele não me teria dado Tem alguma coisa Muito importante Para você fazer Com certeza Associação Pois é Está aí Para a gente encerrar Por favor Deixa o teu recado Para as pessoas Como que as pessoas Podem procurar você Se você tiver um contato Fique à vontade Algo que eu gostaria muito De deixar para as pessoas É que para os cuidadores Em especial É que eles não estão sozinhos Inclusive eu quero aproveitar O espaço E pedir para aqueles Que estão nos assistindo Que conhecem Alguém que cuida Ou até mesmo É cuidador Para que entre em contato Com a gente No Instagram do Victor Diário Victor Nós temos todo um suporte Nós já temos Uma comunidade Num grupo No WhatsApp De rede de apoio E por meio dessa rede Nós conseguimos Já estar ajudando As pessoas Porque nós temos lá Amparo de assistente social O pessoal ali tem médicos Então a gente já consegue Entregar esse suporte É claro que a associação Ela vai abranger isso De uma forma maior Nós vamos poder Conseguir nos reunir Aqui em um arama Mas algo que eu quero Deixar com muito carinho Para os cuidadores Vocês não estão sós Vocês não estão sozinhos Nessa missão E tanto eu Quanto o Victor E agora o nosso amigo Mauro Nós estamos aqui Para ajudar E olhar para vocês Porque nós sabemos Exatamente A importância Do cuidador Que tanto cuida Ser olhado E também cuidado E Tamires Eu quero muito agradecer A oportunidade De poder trazer Essa mensagem Que é algo que nós Estamos tirando do papel Com tanto carinho E ter o privilégio De trazer aqui Em primeira mão Para os seus espectadores E como a Frances É a primeira vez Que vem no programa Da Tamires Então você é a primeira De muitas Traga sempre as novidades Para a gente Com certeza Tudo que vai acontecendo Para que a Frances O Mauro E o Victor Deixam vocês bem informados Vocês Principalmente vocês Que precisam Mauro Fique à vontade Para deixar o seu recadinho Olha Depois você viu Que doçura É uma doçura É que nem o marido Esse sorriso Realmente contagia Eu só tenho que agradecer Eu tenho que levar As mãos para o céu E agradecer Realmente um presente De Deus na minha vida O Victor e a França E agora a associação De amparo Ao cuidador familiar O projeto Cuida Família E a você Tamires Mais um beijo O bambu da sorte É para dar sorte mesmo Sempre Amém E como diz No meu cartãozinho Eu vivo Num parque De diversões Não é num parque É num parque Esse é o Sérgio Mauro Sérgio Né Mas muito obrigada Por teu carinho Para tua atenção Você também Manda o nosso beijo Nosso abraço E para o Victor Ele teve que sair Ele saiu Mas deixou a esposa 50% saiu 50% ficou Sim Mas para nós É muito importante Obrigada Nós é que agradecemos Saúde Felicidades E parabéns Amém Eu já vou te chamar De governador Ah pode ser Então tá bom Eu vou para o apoio cultural Eu volto já Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que tá chegando A promoção Poupança Premiada Da Sicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Lembrando vocês Dos nossos apoiadores Sicred Vale do Pequiri ABCD Paraná São Paulo E também Doutor Augusto Legu Nani Neto Oftomologista Oftavita Hospital oftalmológico Lembrando vocês Que a Oftavita Tem três Grandes Especialistas Doutor Augusto Legu Nani Neto Oftomologista Especialista Em cirurgia De catarata Cirurgião Doutor Paulo Igor Hauen Especialista Doenças Da retina Cirurgião Também E conosco Doutor Caio César Gazin Ele que é Oftomologista Especialista Em glaucoma É isso aí Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Obrigada pelo carinho E atenção Eu volto a qualquer momento Com muito mais Informações pra vocês Beijos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma